Vem, 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 aí! Peguei, peguei ele, peguei ele! Deixa a realidade do lado, passa! Vamos lá! Droga! Mas o que é que foi aquilo, cara? Chama isso de defesa, os macacos que uma defesa melhor que é de vocês! Macacos, tá? Isso é ridículo. Temos cinco dias até que a equipe esteja em operação, certo? E o imbecil do Tarkton nos manda pra um jogo de criança. Mas deveríamos estar na aula de tiro ou testando equipamento. Cala essa boca, cara! Isso é uma coisa que a gente tem que saber. Aprender a tomar na cabeça? Não, trabalhar em equipe. Fazer o outro cara parecer bom. Desculpe, garoto de ouro. Não nasci na classe média. Nós, do terceiro mundo, tínhamos que trabalhar depois da aula e não pudemos ir à faculdade. Ah, traçar a loja dos idiotas é trabalho. E daí? Era o meu jeito. E você só traçou a líder da torcida. Cali! Você tá com algum problema, cara? Não, líder espada. Não sou todo certinho. O sargento, ele faz a escolha certa. Esquece isso, Trav. Essa unidade é ótima. Tem bastante pra todo mundo. Se o sargento é uma besta, por que ele ainda é sargento? Porque trabalha pra ganhar a vida, não dirige uma mesa. O cara levou uma bala na cabeça e ainda tá nas ruas. É um rebelde como Randall no Apocalipse, Romero, entendeu? Ah, Fico. Ele é um estrategista, um desviado. Além do mais, se não fosse por ele, nenhum de nós estaria aqui agora. E se tá tão infeliz com o seu trabalho, então cai fora, cara. Vamos nessa. Não adeio o passo, garota senhora. Não adeio o passo, garota senhora. Tchau.